Quando a gente quer dar banho, ele não senta lá agora. Aqui ele senta. Dá um sorriso aí para a Défi. Good morning, Défi. Good morning. Good morning. Can you get up? It's time to get up. I say to her. Time to get up. OK. OK. Are you OK? What else? Let's go to chakra.